Música Pico Luiz, acabando de chegar no shopping Villa Olympia Oh my god Vai que dá E viemos assistir o que mesmo? Rainfield Rainfield É isso aí Novo filme de Nicolas Cage Como é o nome do outro cara? Nunca sei Não, o Nicolas Cage é o Draco E aí Brasil Olha, Mercúrio Retrógrado Tá louquíssimo Tô com o pescoço duro, doendo No fim de semana, óbvio Porque hoje é quarta Não é terça, amém Viemos de carro, por isso Não é mergodismo Então viemos assistir Rainfields Filminho de Drácula De comédia Nicolas Cage Com trecheira É a melhor coisa que tem Pasfalhão Ele é mais chato Você vai onde? Como assim, Flávia? Eu não gosto dele como ator Do Nicolas Cage? Não Ele não é o melhor ator de Hollywood Não mesmo Mas é por causa disso que ele é legal Ah, entendi Porque ele é peculiar Ai, gente, eu adoro Mas você nunca assistiu o Mandy Acho que não Olha, temos que assistir O que eu gosto dele é aquele sacrifício lá Que é uma bosta, mas é legal Ah, é antigão? É, é antigão É da hora Eu vi no cinema esse filme The Wicker Man É, esse aí mesmo É da hora Vocês querem filme de bruxaria? 10 anos 70? É uma bosta, mas é muito bom Que bosta, é uma dona É, eu acho que os Mercúlio Jovem vão rir Provavelmente Provavelmente Mas esse filme é um clássico Não, é legal, é legal É aquele, né? Não, eu tenho que assistir Mandy Não, todas nós vamos fazer um Nossa, a gente tem que assistir Mandy Drenada de... O que é esse? Hidromel Hidromel Ia ser louco Como que é? É um rolê meio cenobita A bruxaria Ai, você vai ficar com a bruxaria É sci-fi Não, eu tenho que assistir Comidas Olha a placa Eu tô tentando fugir Porque você ainda manda, olha Mas não é só meu, né? Vamos combinar Temos três caixas O de Freddy Cooper Vai em reversa, né? Vai em reversa Eu coloquei porque é vermelho Vai ter lanche Os farolinha Tem que copiar Aí agora que a gente pegou as manhas Momento lanche Ai, vai ficar só Você viu? Minha bota Ai, que susto Ai, que susto Ai... 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 Só a fotografia já não percebe que é bem ruim. É bem ruim? Bem bonita. E eu sinto que tem uma fotografia meio que bela ou não gosta. Ah, é? Também acho? Porque eu vi no trailer que tem uma... Mas eu acho que é meio que homenagem, né? É, gente. Mas no estilo comicão. Mas já é válido. Porque uma galera que nem mancha de bela ou não gosta, vai falar assim, olha... É. Mal sabe a referência. Pois é. Além da referência do bela ou não gosta, eu acho que o Drácula, ele gosta de queijo, e ele vai lembrar o que eu estou aqui. Também é da hora. o Drácula, que é um dos melhores dráculas que eu tenho. Eu gosto muito. Ele está com a cara muito parecida. E quando ele mostra os dentes, parece muito. Vamos ver, né? Na resenha depois, né? Eu estou ajudando. Eu sou... As meninas... A Flávia não gosta do Nicholas Cage. Mas temos uma neutra, temos uma não, e temos uma sim. Tímida. 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 Mano, só a sacolona do amor. Temos uma pessoa neutra. Então teremos soluções aí. Não é que eu não gosto dele. É porque eu acho ele sem graça. Sem expressão. Eu acho ele sem expressão. É porque você gosta desse queijo. É um mito. É, pois é. Pelo menos ela não sabe o mito mesmo. Ah, esse filme é bom? Eu gosto. Então ele não gosta sem graça. Eu gosto? Não. Às vezes a gente vai assistir Mende. Não. Às vezes a gente vai assistir Mende. Vamos beber um hidromel no Mercado Makin, que a gente ganhou. A gente ganhou dois hidromel, porque a gente só enche de encharcar. É. A gente vai assistir Mende. A gente vai assistir Mende. Ó, bem que você está convidada. É verdade. A gente... É energia. É energia. É metropolitana. A gente ganhou dois hidromel no Mercado Makin. A gente vai encharcar a cara. E eu estou falando pra Flávia que a gente vai assistir Mende. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. É uma piracete. Uma trip. Insane. Vê aí. Me mostra pra ver se eu já vi, porque... Nossa, um dos melhores posters. Maravilhoso. É muito louco. É Mendes de vídeo. Mendes de 13. Então tá bom. Então tá bom. Demora que tudo fica muito louco, mas você tem que estar aberta... Você também tá. Não, isso aí eu tenho sempre aberta. Você vai falar a piracete? Não, os filmes retardados que a gente assiste. Mas vai estar já de hidromel, ó. Vai ser mais um azul aqui mais louco. Depois que a gente assistiu aquele... Esquina Marica. Não fala nada. Eu tô brincando. Não, mas não. Aquilo é arte. É só porque ela fica puta. Meu, que eu dormindo. Eu não terminei ainda. Ah, mas eu vou terminar. Gente. Vai dar um soninho, né? Dá um soninho. É porque ele é lindo. Dá um soninho. As bichas gritando na sala dormindo. Não, eu dei um grito. Não, soninho me gritou uma vez e a outra. Aquele gasto no escuro. Aquele gasto no escuro. Dormiu. Foi aquele sorria. Sorria. Eu dormia, gente. Esse eu não vi ainda. Dormiu também? Sorria. Não, esse eu gostei. Eu dormi. Eu gostei bastante. É bom que a Bárbara tem opiniões de que a gente tem. É, então. Eu acho uma da hora aí. A gente é tão humilde que a gente sempre faz na ocila do que não. A gente é imprensa. Só que a gente tá na vela dos convidados, achando que a gente era uma pessoa convidada. Não, porque a gente já tava lá. Acho que a gente já tava lá. A gente já tava aqui. A gente tava aqui. A gente tava aqui. A gente chegou um prazer. Só que agora, veja. Se a gente for pra Fulham, a gente pensa que a gente tava ferrado. E a gente chegou aqui em sete meses. A gente tá ferrado. A gente tá ferrado. Então a gente vai tentar dar um perdido. A gente é pecuni, né? A gente é doido. A gente é da oito. A gente é da oito. Que moça. Eu acho que a gente tá na pele. Que moça. Obrigada. Elayne. Bom filme. Obrigada. Vem pra ela nos momentos de oração. Peraí. Deixa eu voltar. Vem pra Elayne nos momentos de oração, cara. Vem pra Elayne nos momentos de oração, cara. Peraí por Elayne. aqui no salto A gente está criando o golpe. A gente está criando o golpe. A gente está criando o golpe. Não tem problema. Não tem problema. Meu Deus! Não tem problema. Certo do filme, não da pipoca. Gente, mas foi a mesma coisa na primeira estreia. Mentira. Essa é a metrô. As pessoas estão no fundo. Está acabado. Aqui é a fila da pipoca. Vai ver uma água ali. Ah, não. Não. Não tem mãe de hoje. Mentira. A gente ficou com a água. Não, gente. Mentira. Estão esperando o quê? Não quero a água. A água com pipoca é muito triste. A pipoca é da Nath. Ela vai pegar o bagulho aqui. Não pode. Não está entendendo. A gente vai entrar na água. Tô louca. Eu não quero entregar nem na... Oh, boa. A gente fala assim, já entreguem na foca. Aí a gente fica com papo. Nossa. Oh, vou guardar aqui. Gente, se vocês quiserem a água e não puderem esperar o suco, vamos pegar. Vamos esperar também. Ah, o funk viu, né, amigo? É sobre isso. Eu vim pra tomar o suco. É sempre a coca sem gás, mas tem suco. Nossa, está mais escuro. Aqui está melhor. O funk é tudo isso. E o palha ainda. Não, eu queria roubar meu papel. Só ir embora. Sim, pegar o papel. Como a gente vai entrar na sala sem papel? Filme. Ai, meu Deus, está toda amassada. Filme. Me dá o papel famoso. Moça, me dá o papel. Ai, eu só queria colecionar. A gente vai distribuir depois. Gente, eu estou muito puta. Com o negócio do suco. A gente só conseguiu dois dias. Nossa, estou falando alto. E agora? Essa é uma mão pequena. Cadê a Nath? Nath, levanta a mão. Puta, dá para me ver? Estou comendo de nervoso. A gente está comendo de ansiedade. Não, de nervoso mesmo. Dá para me ver. Dá. A Flávia está nervosa. Pecúris. Pecúris, o que aconteceu? A gente foi para a fila da pifoca. Calma, vocês estão nervosas. Ai, eu estou mesmo. Já estou estressada. A gente foi pegar as filas onde eram diferentes. Foi uma perda cara. A luz. As filas hoje eram diferentes. Isso, achei boa. A Flávia está comendo e nervosa. As filas eram diferentes. Não é que nem quando a gente entra no cinema e você se sente bem. Que a gente pega a pipoca e entra. Tinha uma fila só para a pipoca e para o suco. E a gente, mal feliz que ia ter suco. Porque vocês sabem como é o perreiro de uma coca sem gelo. De uma coca quente. Ou com gelo e aguada. Não importa. Gente, a gente é peculiar e prioriza comidas. Acho que faz parte da experiência da imersão do cinema. E aí, estava com certeza que tinha muita gente. Quando chegou a nossa vez, só tinha água. Aí eu falei para a moça, mas eu quero suco. Aí a moça falou, mas não tem suco. Eu falei, como assim acabou o suco? Ela, então eu vou buscar o suco. Você vai ficar esperando? Eu falei, rolou. A minha amiga está na sala para isso. Aí a moça voltou com quatro latinhas só. Quatro latinhas para uma fila com 200 pessoas. É, e todo mundo falando. Eu vou esperar o suco. Achei que ela ia voltar com uma caixa de suco. Incrível. Quatro sucos. Parabéns, viu moça? E aí o que aconteceu? A gente pegou dois sucos e a Flávia, eu falei assim, eu quero mais um. Aí a moça falou assim, mas para que você quer mais outro? Eu falei, porque a minha amiga está na sala. Ela falou, mas ela deveria estar aqui. Ai, nossa. Mano, a pessoa tem que ser muito mal-humorada com o trabalho dela para regular um suco. Uma porra de um suco. Eu peguei para você, Elaine, mas não para você. Você não vai entrar nas nossas peças. Não vai. Você que eu não sei o nome. Você que deu o suco. Você foi bem péssima. Muito legal. Não ia fazer diferença na sua vida dar mais um suco. Não ia. Mas na vida da Nath ia fazer diferença. Não certo. Era ter o quê? Cadê o suco? Cadê o meu suco? E ó, sua é no suco, hein? E a gente não pegou canuda. Ah, não é vinta? Então assim, pegamos pipocas, pegamos dois sucos, temos água. Tem uma alfajor, tem uma pizza, tá tudo bem, gente. Vamos dar risadas. A moça pegou nosso papel, nosso cupão. É, fiquei triste. Capricham tanto no papel para devolver. E vão jogar no lítio. No fim a gente pergunta. Eu vou mesmo. E é sobre, vamos comer agora. É, não tem um care code? Não. Tem. Tem só as hashtags de problemas. E é sobre isso. Vamos ver se a gente vai gostar desse filme. Vira a acho pra lá. Acabou o filme. E eu tô aqui pensando na nossa computadora. Tô um pouco confusa. Vocês já sabem? Não. Quanto será? Dois. Dois? Dois? É verdade? É mesmo? É, ué. A proposta, a proposta, a proposta é de quatro. Quatro? Sério? Não, dois e meio, pode ser? Não, que eu não vou fazer. Não, que eu não vou fazer. Não vai ser dois mesmo. Não, não é horrível. Olha, é uma mistura de... É tipo, meet entre Evil Dead e Tarantino. Um fom de Drácula. Bela doce. Meu, é muito louco. Tem várias referências. É muito sanguinário. Mas de um jeito engraçado. Por isso que eu falei do Tarantino. É. Então, tipo assim, é muito sangue. Muitos desmembramentos. De um jeito muito engraçado. Mas o ponto alto é o local skate. Porque ele ficou muito engraçado. Então... Eu vou dar clássico para o pessoal deles. Só pelo local skate. Porque eu acho que o roteiro foi fraco. Nossa, fraco demais. Deu um só numa hora lá. Porque o roteiro é uma historinha bem chique. Mas a atuação e a maquiagem... A maquiagem estava da hora. Principalmente a maquiagem do Nicolas Cage, né? E aí é tipo, foco. Então eu vou dar quase por isso. Porque tipo, a equipe de reflex, de... Até a fotografia aqui, eu achei que ia ser melhor. Não me impressionou tanto. Não. O post-it, o que... Mas tipo... O cenário... Tipo, a direção de arte. Tipo, foco. Eu acho que só o roteiro é o meu corpo de print. Mas o... As falas, assim, são engraçadas. A gente riu bastante. Mas não é aquele negócio de você mijar de rir. É, não é mesmo? Não é. A gente viu mais a mão coçando. É tipo... Ela é um susto, velho. Eu virei e comecei a coçar a minha mão. Aí eu falei, Nath, minha mão tá coçando. É dinheiro. Ela falou assim, a gente tem que enfiar a mão no bolso. Eu falei, quê? É, precisa enfiar a mão no bolso. Ela falou assim, mas eu não tenho um bolso. Eu não tenho alguém desesperado. Eu não tenho um bolso. Eu vou com a pobre. Ela levanta a bunda, assim. Bota a mão aqui. Bota a mão aqui. Bota a mão aqui. Não, ela enfia a mão na bunda da Nath. Deixa você dar para encher de óculos. O cara da fente do... O cara não vem de tal... Falando vai cair então. Eu botei a mão na tuca dela. No bolso dela. Eu tenho uma amiga do rir. Então eu vou dar 4 calderões. A Flávia deu 2. E a Nath deu 4 também. Meu, mas ele não falou assim, ele falou assim. Ele foi com amor. Pra mim. Não, vale muito a pena assistir. Você vai se divertir, mas não vai assistir com criança. Porque é dezoito anos, né? É dezoito? Meu, é muito sanguinário Muito mesmo, apesar de ser engraçado Mas não é uma criança Adolescente até vai Mas até não é, né? É violenta E aí a história é bem fraca Mas a gente se divertiu Que legal Agora nós vamos embora A Bárbara já deve ter feito, será? Deve Eu não sei quanto A Bárbara daria A Bárbara é sempre uma surpresa Nas avaliações dela Então não sei De novo A Bárbara é sempre uma surpresa Nas avaliações dela Eu acho muito engraçado E é isso, pepores Espero que vocês tenham gostado deste vlog E deixe seu joinha Entre para a nossa Sociedade secreta Que nem é tão secreta assim Não, mas tem várias coisas secretas Que só tem Eles já viram tudo isso aqui Antes de todo mundo Do Evil Dead eles viram antes Porque agora a gente está Tendo muitos eventos E aí Os vlogs estão logo começando a acumular Então algumas coisas vão demorar para sair Então quem está dentro do Capaz Do Evil Dead É ver coisas muito antes Pelo stories secretas do Capaz E também vídeos Então entrem lá Porque porque São reais esse joinha E o que mais? Deixa esse joinha E é pouco aí gente Sempre deixa um comentário Deixa os seus comentários também ajuda Compartilhem Marquem mais Let's go Porque a menina tem que trabalhar Porque essa pessoa aqui é multitarefa Mas a menina tem saio de cliente Então até o próximo espaço Espero que vocês tenham gostado Diga tchau meninas Tchau Tchau